Música A Câmara Municipal de Jaú realizou a segunda audiência pública da Comissão Especial de Estudos sobre o Patrimônio Histórico do Município. O objetivo da equipe de trabalho, que é presidida pelo vereador Charles Sartori, é debater a preservação de imóveis tombados em Jaú. O foco tem sido, nesses nossos debates, nas audiências, os bens patrimoniados, os imóveis tombados, preservados no nosso município. O que se faz necessário ressaltar? Eu pedi a criação dessa comissão, a presidente Cléo Furquim sinalizou positivo, criou a comissão, me colocou como presidente dela. E a gente vem desenvolvendo esses trabalhos, Danilo. Nós fizemos em agosto a primeira audiência, nós fizemos em setembro a reunião de trabalho dessa comissão, muito proveitosa. Recebemos aí uma dezena de boas ideias formatadas, estamos fazendo o trabalho, essa coletânea nós estamos formatando, checando o que é duplo e fazendo esse censo dentro da própria comissão. Essa segunda audiência agora em novembro foi muito proveitosa. Tivemos a presença de membros da sociedade civil que colocam suas dificuldades, tivemos membros da comissão que conhecem o assunto com bastante aptidão, colocando o seu lado preservacionista. Mas o que de melhor ficou em todo esse formato, Danilo? Ficou o bom senso, ficou o ato de tentar dar as mãos e caminhar junto. Eu acho que quem ganha com isso, Danilo, é a sociedade jaúense e é a nossa posteridade, é a descendência nossa que está chegando. Temos que fazer esse caminho hoje para colhermos lá na frente. Ao todo, são 451 imóveis que fazem parte do patrimônio histórico de Jaú e são protegidos por lei. De um lado, há defensores de que a atual legislação seja flexibilizada para permitir a atração de investimentos no centro da cidade. Outro grupo acredita que é possível o desenvolvimento de Jaú com a preservação dos bens históricos. Em 2003, a gente teve a votação da lei que fez o tombamento dos imóveis e isso aconteceu. Depois de 13 anos, a Câmara está chamando para si, através da comissão de estudos, formada por legisladores e por pessoas de distintas áreas, de meio ambiente, de secretaria de cultura, também especialistas do COMPAC. Isso é importante. A Câmara ser o agente que traz de novo em tela esse assunto a ser discutido. A gente tem muito o que agradecer a criação da comissão, a Câmara sendo o agente precursor de uma nova discussão, unindo a sociedade civil, unindo o executivo, absorvendo e levantando essa bola para a discussão. A primeira audiência foi realizada em agosto e, a partir daí, a população teve um prazo para protocolar propostas sobre o tema. No início de setembro, a comissão realizou uma reunião de trabalho. Na oportunidade, foram apreciadas 12 propostas protocoladas. Um documento final, indicando ações e proposituras para o desenvolvimento do tema, será elaborado e encaminhado ao Poder Executivo. Em três etapas, se encerra esse nosso trabalho. Para que viemos? A primeira é agora estipular o prazo de cinco dias. Já estipulamos dia 23 de novembro de 2016. Encerram os prazos para novas propostas ao tema. Depois, agendamos uma discussão interna do nosso grupo de trabalho, composto pela mesa da Comissão de Estudos do Patrimônio, para votar um documento e apresentar um documento final. E depois a gente faz a apresentação oficial ao público. Então, muita coisa boa veio. Vamos votar, fazer esse documento final no pente fino e deixar, então, como indicação de ações, realmente proposituras reais, para que o Executivo ponha a mão na massa e comece a falar já vamos mexer por aqui, por aqui, por aqui. A Câmara fazendo o seu papel, a sociedade civil já sabe desse movimento, vai sempre cobrar com que isso ande e quem ganha é já um. O vereador Chárez ressalta também que a questão do patrimônio histórico de Jaú não pode ser esquecida nos próximos anos, especialmente após a elaboração do relatório final que será encaminhado à Prefeitura. A nova presidência da Câmara, na Legislatura 2017-2020, fazer também uma nomeação, logo no primeiro trimestre, de uma comissão especial de estudo, com que os integrantes ali peguem essa bagagem, esse documento final e comece talvez dali um novo ponto, que é a cobrança da execução desses atos. Eu sou proativo nesse segmento, quero estar junto, quero acompanhar de alguma maneira e dei a minha contribuição, assim como os outros legisladores, o Fábio Dornese, o Gilberto Vicente também e todos os demais membros da comissão. A TV Câmara Jaú transmitiu todos os trabalhos da segunda audiência pública da Comissão de Estudos sobre o Patrimônio Histórico de Jaú. É possível rever a íntegra desta audiência no canal da TV Câmara no YouTube. Acesse youtube.com barra tvcamjaú.